Beleza, agora foi. Então, boa noite a todo mundo que estiver assistindo agora ou estiver assistindo depois. É o povo do Quiloa. Vamos começar mais uma conversa de sexta-feira. Essa conversa, ela antecede... Tem alguém ligado o som aí? Dá uma realimentação. Essa conversa antecede os lançamentos dos vídeos do espetáculo Quiloa da Rua ao Palco, que é um espetáculo que a gente gravou em 2019, em outubro de 2019, em comemoração aos 16 anos do Maracatu Quiloa. A gente falou meio que rapidamente, eu tô aqui agestando umas outras coisas, que esse espetáculo, ele surgiu meio que por um acaso, né? A gente tava com uma necessidade de fazer uma melhoria dentro do espaço que a gente tem, aí uma conversa em busca de recursos. A pessoa falou, faz um espetáculo lá, o pessoal do município, faz um espetáculo lá e esse espetáculo vocês vêem o que vocês arrecadam aí, porque vocês necessitam. Aí eu até tava relutante, né? E as meninas mais animadas falando, não, vamos lá. Eu falei, vai dar mais um trabalho pra gente fazer, enfim. Mas aí acho que o processo foi bem desafiador. E aí a gente contou com a parceria, a amizade e os compositores do Quiloa e os compositores que passaram pelo processo das nossas vivências e formações, né? Então hoje a gente vai tá aqui, vamos pensar aqui, já é o terceiro papo, é isso, meninas? Hoje? Terceiro ou quarto, não? É, eu perco as contas, é tudo meio informalzão, assim. Então quantos, quantos, essa é qual o número da Loa que a gente vai lançar hoje? Sete. Sete? Sete, sete. Então pensando que é o terceiro, então, né? É. E hoje super especial, repetindo como semana passada a gente teve a Cíntia e o Guitinho e hoje, tipo, mineira, mineirão, compositor maravilhoso, aqui com a gente, Sérgio Pererê. Aplausos ao Sérgio Pererê. E a nossa compositora misto de Rio Santos, se é que a gente pode dizer, Vanessa Rego, que é a coordenadora da dança, que tá aqui embaixo. Eu tô adorando fazer, tipo, meu YouTube, né? Aqui embaixo. E aqui, ó, e aqui a nossa rainha. Então a gente tá com o lado de cá de reis, né? A rainha Simone Santos. O rei Sérgio Pererê. É isso. Então, boa noite. Quem quiser abrir, fala boa noite, fique à vontade. Depois eu direciono as perguntas. Obrigado a todos. Quem vai? Boa noite, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, né? E... É, boa noite. Gente. Eu acho que vamos vivenciar aí esse momento, né? Na verdade, a gente começou a conversar ali agora, a gente viu que a gente tem muito assunto, né, Vanessa? Não, Simone tava conversando. A Vanessa chegou depois. É, não consegui entrar. É, né, Simone? A gente já viu que tem muito assunto, né? Então eu acho que isso aqui vai ser um momento pra gente poder fazer uma partilha, né? Tipo um pequeno jantar. Um pequeno jantar. É, a gente vai partilhar. Eu tô muito feliz de estar aqui junto com vocês nessa história. Vou lembrar o povo aqui que na Mostra de Arte 13º, Cortejo de Quiloa, onde foi a coração da rainha Simone, a gente teve a privilégio, a felicidade e, tipo, acho que foi um momento assim de... De iluminação coletiva. O show que você fez no Teatro do Sesc, assim, foi um negócio que nem você falou pra gente, que demorou pra sair isso no processo. A gente fez uma... Teve a honra de fazer uma participação especial, né? O Quiloa foi. Mas as pessoas que já conheciam, já sabiam o que tava indo assistir. Mas muitas pessoas, tipo, tavam aqui assim, ah, acho que eu tenho uma noção. Mas quando viu a performance sua e o momento assim, acho que junta a espontaneidade, a conexão e a performance que você faz no palco e com a voz, tipo, a galera ficou assim, ó. Tinha gente que não conhecia e falou, eu tô impressionado. Então eu queria que falasse um pouco assim, rapidamente, assim, pra dar uma iniciada. O que você desenvolve com a voz, assim? Você faz um... Você canta um segredo aqui muito interessante. Eu canto desde sempre, né? Desde menino, né? No entanto, ali por volta dos 18 anos, eu me deparei com uma questão que é uma deficiência nas cordas vocais. E é uma... É um suco vocal. É uma coisa que... É como se fosse uma cicatriz nas cordas vocais, uma estria. E isso gera uma fenda nas minhas cordas, né? O que me impossibilita de cantar. E aí, naquele período, eu fiquei desesperado. Poxa, como é que eu vou fazer? Acontecendo que até ali eu já tinha em mente que o que eu queria era isso, né? E aí eu comecei a tratar, fiz umas filmagens, comecei a fazer umas coisas buscando entender, através da medicina, através da fonodologia, do que se tratava. Só que no meio do caminho eu vi que eu precisava também criar algumas formas minhas de entender o meu aparelho fonatório, né? E acabei que eu comecei a desenvolver algumas técnicas minhas mesmo, né? Que fossem para me dar amparo, para conseguir cantar e utilizar a minha voz. E uma coisa que foi muito legal foi quando eu comecei a escutar mais os cantores negros. Isso foi, tipo assim, foi uma chave. Eu falei, poxa, peraí, então significa que existe talvez uma questão... Tem a questão do suco vocal que eu tenho, mas, ao mesmo tempo, tem uma questão étnica envolvida. Tem uma questão de descendência mesmo. Então, comecei a escutar os cantores do oeste africano, do centro da África. Comecei a perceber que existe, existe uma, digamos assim, uma... Um chiado, né? Existe uma característica muito específica no team africano. E comecei a estudar a partir daí. E aí fui criando, fui desenvolvendo meus recursos, né? Fui buscando na própria cultura de raiz esses elementos e trouxe para mim a música popular, né? Para minha composição, para minha forma de cantar e aí virou essa coisa esquisita que é... Que é utilizar um pouco mais do ar, que às vezes para cantar e fazer, por exemplo, posso fazer... Ou seja, são várias coisas que a gente vai... A gente vai aprendendo, assim. Pega alguma coisa relacionada com a voz nariz, assim, uma coisa nasal ou não? Isso que eu fiz agora, aqui? É. É isso aqui. É uma coisa de fazer a percussão e fazer a voz ao mesmo tempo, né? Mas eu... Por exemplo, num show, eu lembro que tem uma sonoridade que parece ser que saía de dois lugares, assim. É. Aquilo ali é a coisa de fazer harmônico, a gente fazer... Isso é um outro... Aí eu teria que abrir, assim, para mostrar o que acontece. A gente estava falando antes de começar, né? Eu vou incluir a Simone na... Até acho que na vivência que ela estava antes aqui, mas a gente estava falando da questão da ancestralidade, que é o que vem antes, não só lá atrás, se quer falar alguma coisa para emendar com o Sérgio, alguma coisa, com a Vanessa. A Simone, né? Nossa, eu estou aqui ainda encantada. É... 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 É, né, gente? Eu fico, nossa... Tirando em várias coisas, né? E aí, com essa vida agora, com essa questão da pandemia, eu tenho assistido algumas coisas e aí vai... A cabeça vai voando. Mas, enfim, essa questão da ancestralidade é muito forte, né? Essa questão dessa realeza, né? Que a gente vem sempre falando. E foi muito... Foi uma descoberta, na verdade, essa coroação. Acho que eu venho me descobrindo pós-coroação, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão dessa coroação. Eu vi o vídeo também hoje e eu também queria... Ai, não sei se pode sair um pouquinho da conversa, mas eu queria saber também sobre esse exame que você fez do DNA. Eu já ouvi você falando sobre isso, mas eu queria que você contaste aqui para a gente. Eu acho que é muito necessário que a gente... Que todos nós, né, negros brasileiros, tivessem essa possibilidade. Não negros, né, mas todos nós brasileiros para entender mais essa força, né, ancestral. Uai, na verdade, eu tive uma sorte, na verdade, porque eu fui convidado para um... Para participar de um documentário, né? Só que eu tive uma sorte dobrada, além de participar do documentário, eu fui convidado para ser o personagem, para ser o mineiro que iria fazer essa trajetória. Mas foram várias pessoas, mas escolheram cinco no Brasil, né, para poder fazer. E aí me convidaram para fazer, eu achei muito bacana. E eu fiz o meu teste materno, que saiu do povo de Ola, que é um povo que vive no Oeste Africano, em Guiné-Bissau e no Senegal, em Casamans. E o paterno é o povo umbundo de Angola, né? Uma coisa muito... foi muito legal, porque por várias questões. Uma, porque a gente fica... a gente cresce com essa coisa. Nós sabemos que somos descendentes de africanos, mas de onde nós não sabemos, né? Isso dá uma sensação de legitimidade. Eu tive a oportunidade de ir a Angola, no reino, ou do mundo. E é muito bonito quando você vê, quando você fala... Essas pessoas parecem com a minha família, né? Você percebe que... você vê lá, poxa, parece a minha tia, parece o meu filho. O jeito deles se importarem. Você entende algumas coisas que você tem no seu jeito de ser, né? Que vem de lá. Alguns semblantes que parecem muito da família da gente. Alguns traços da cultura. Ou seja, são várias coisas. E eu tive a oportunidade de conhecer... Não fui ainda lá no reino do Jola, mas eu fiz muitos amigos. Jola, eu fui ao Canadá algumas vezes. E uma dessas vezes eu conheci a comunidade Jola que vive no Canadá. Então, eles, sabendo que eu era parente do Jola, me chamaram para ir às festas. E conheci famílias de Jola que moram no Canadá. Comecei a aprender a língua. Estou aprendendo. Acho que daqui a uns 30 anos eu estou... Eu falo mais ou menos Jola e mais ou menos o mundo também. E acho que nós precisamos nos empenhar para que esse teste se torne uma coisa cada vez mais popular. E que chegue a todo mundo, né? Seja um teste, será que tenha nas escolas? Que todo mundo consiga saber. No meu caso em especial, eu não acho que foi algo que mudou a minha vida. Por quê? Uma coisa que foi muito marcante para mim foi a forma com que meu pai e minha mãe criaram a gente. Tanto que chegando em Angola e nos outros lugares da África que eu já fui, eu fui em Moçambique também, África do Sul, as vezes que eu fui na África, o que eu mais sentia é que a minha família, por alguma razão, conseguiu vencer o colonizador. Ou seja, o escravagista perdeu para a minha família. Eu acho que ele perdeu para a minha família e perdeu para várias outras. Digo isso por quê? Esse ancestral, essa minha ancestral, que atravessou de lá para cá, teve uma força tão grande de conseguir recriar uma história aqui que criou uma coisa tão poderosa que nem lá na África eu encontro mais. Olha como é que isso é grande. Então, eu falo muito disso e por isso é muito bonito a gente estar aqui falando em torno do maracatu, por exemplo, ou em torno do candomblé que é feito aqui. Porque esse candomblé que existe aqui no Brasil, ele já não é uma coisa que existe assim lá na África. O maracatu também já é nosso. Ou seja, tanto o candomblé quanto o maracatu, quanto o congado, quanto a escola de samba, ou seja, tudo isso são reconstituições dos reinos africanos. Cada um à sua maneira, cada um de um reino, mas são reconstituições dos reinos. Estando na África, então, eu pude perceber isso. Eu falei, gente, como a minha mãe, o meu pai, meu avô, eles conseguiram recriar, reconstituir uma dignidade, uma alegria de ser negro numa época onde não tinha vantagem nenhuma em ser negro. Aí que vem, que eu falo, que o nosso ancestral venceu o escravagista. Consegui resgatar uma alegria de ser negro no momento em que você está na condição de escravo. E eles conseguiram fazer isso com a minha família. E com relação a essa coisa do teste, às vezes que eu estava na África, eu sempre pensava para a gente, eles conseguiram, meus pais, meus avós, mas meus pais, eles conseguiram isso. Eles conseguiram ter uma força muito grande. E quando eu falo dos meus pais, aí eu volto naquilo que a gente começou lá atrás. Esse ancestral, que não está lá longe, não, é aqui, é esse ancestral aqui, que faz aqui e agora. É nós repassando para os nossos filhos, é a gente repassando para os nossos alunos, é a gente falando isso e trazendo isso na nossa música, nos nossos palcos, nos nossos cortejos. Isso tudo é força ancestral. Então é isso. Com relação a essas ilas da África, é isso que eu sinto, que é uma coisa muito potente. E, ao mesmo tempo, para mim, teve muito mais uma coisa de ampliação, de conhecimento, porque eu aprendi muita coisa fazendo esses trajetos. E esse reconhecimento, até mesmo quando eu fui, um trecho do documentário, eu gravei um texto, uma fala em off, que diz isso. Olha, estando ali no reino do mundo, diante dos meus parentes, meus parentes africanos, eu conseguia entender que a África mais profunda que eu pude tocar, ela estava lá em Belo Horizonte, no novo glória, cultivada e guardada pela minha mãe, que era rezadeira e bezeveira, e pelos pretos velhos dela, que sempre criaram a minha família. Então é muito nosso, é muito aqui. Eu aprendi isso lá. E isso relacionado com a coroação e o reinado, é uma coisa só. Na verdade, uma coisa só vem confirmar a outra. O teste de DNA e as ilas da África só confirmaram essa relação do reinado. Quando eu vou no terreiro de Congado, seja de Congo, Moçambique, ou de Catopê, de Marujo, é isso que eu encontro ali, é a reconstituição dos reinos. E é isso que vocês estão fazendo também com o Aracatu. Isso tudo é a reconstituição do reino. E imaginando que, só uma coisa política, o Brasil nunca, nunca deu esse reconhecimento. para esses reis. Nunca deu. E quando eu falo esses reis, é porque a gente, de um tempo para cá, aprendeu a dizer umas coisas para poder desdizer o que foi dito, que a gente era descendente de escravo. A gente aprendeu a dizer, não, nós somos descendentes de reis e rainhas. Mas aí eu digo ainda uma coisa além. Nós não necessariamente temos que ser descendentes de reis e rainhas para merecer respeito e dignidade, não. Nós somos descendentes de pessoas livres, de pessoas com história, com identidade. Poderia ser o ferreiro, poderia ser o lavrador, poderia ser quem fosse. A gente merece respeito, independente do que a gente é. Então, essa reconstituição da dignidade é para todos nós. O que a gente está buscando é o reinado. O que nós chamamos de congado é, na verdade, o reinado. O congado é uma parcela. Então, o reinado é essa reconstituição. E essas pessoas que estão ali dentro, são reis, são rainhas, são capitães, eles estão em situação de subalternidade na sociedade normal. E isso é algo deprimente, né? Só que aí é o bonito. Dentro do cortejo do reinado, dentro da festa do Rosário, ali essa pessoa assume o seu verdadeiro papel. Capitães, as capitãs, os reis, as rainhas, ali eles assumem o papel legítimo, né? Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo é para dizer que tudo isso que a gente faz no congado, no maracatu, no samba, no batuque de umbigada, tudo isso é reconstituir uma dignidade de reino que já era nossa. Foi tomada, mas eu acredito que a gente, continuando, a gente deixa bem líquido que a gente venceu o colonizador. Ou seja, o colonizador, o escravagista, perdeu. Porém, tudo que parece, ele perdeu. Agora eu estou ouvindo baixo. É, não, eu estava desligado, desculpa. Fala um pouco para nós aqui, um pouquinho, se você puder, a questão do representante Chico Rei. O que que isso... Como que isso se organiza dentro de você e como é que foi esse convite? Como é que é isso? Pois é, isso, na verdade, tem uma cidade chamada Itapicerica, né? onde eu já tinha ido lá uma vez para visitar a Festa do Reinado. É uma festa muito grande, que envolve a cidade inteira. E... E aí participei da festa, cantei na festa, mas daí alguns anos me convidaram para ser o rei Congo da cidade, o rei Congo da festa. E depois aí eles me explicaram, na verdade, o rei Congo é o Chico Rei. Então, assim, é como se fosse representar o Chico Rei naquele momento, né? Porque eu já era rei aqui, aqui em Belo Horizonte, né? No Moçambique, no Divino. Que é uma função diferente, né? Então, a função do rei Congo é uma função de representar o Chico Rei. uma coisa que, logo no início, eu achei uma coisa muito grandiosa, né? E coloca até uma... Você fica meio intenso, para representar alguém tão grande. No decorrer do tempo, eu fui entendendo uma coisa muito legal. E isso era só um símbolo. Porque, na verdade, a gente hoje precisa preparar os nossos irmãos, né? Os nossos iguais. Ou seja, digo os nossos iguais assim, seja os nossos parceiros de palco, os nossos... Até mesmo os amigos de infância, os filhos, os irmãos, para entender que hoje, Chico Rei, ele é isso que eu falei antes, ele é essa energia da reconstituição da dignidade dessa pessoa negra, desse indivíduo negro no solo do Brasil, né? Então, hoje, para mim, muito mais do que simplesmente a festa e a coroa, eu penso muito que tudo o que nós fazemos hoje é uma forma de representar o Chico Rei. Tudo o que a gente faz que leva para uma libertação de alguma coisa, leva para um universo de conquista, o exercício, qualquer exercício de ubuntuísmo, o que eu falo de exercício de ubuntuísmo? Sempre que a gente faz algo que é para nós ir para o outro, sabe? Que envolve o outro, que irmana, isso tudo é representar o Chico Rei. Então, hoje, eu já entendo que isso, eu estar nesse lugar de rei Congo é um símbolo, né? Que eu fico muito feliz por estar nesse lugar. Mas é algo para a gente distribuir, para a gente ter isso entre nós. Chico Rei, hoje, ele é isso, ele é muito mais do que essa figura histórica, né? Chico Rei é cada um de nós, cada um de nós fazendo o que faz. Chico Rei é cada mãe de santo que mantém seu terreiro. Chico Rei é aquela pessoa que mora no morro e dá aula de capoeira para meia dúzia de crianças ali para poder impedir que eles vão para o tráfico. Chico Rei é a benzedeira que está ali na comunidade dela e benze as crianças de mal-olhado, de vento virado, espinhela caída. Então, assim, é amplo hoje o meu entendimento o que é esse ser representante de Chico Rei. Hoje eu penso isso mais... Eu acho que nós todos aqui somos Chico Rei hoje, né? Todos nós somos. E a gente lutar por uma igualdade, liberdade e agregar, isso é representar Chico Rei nos dias de hoje. Maravilha. Eu estou pensando em várias coisas aqui, mas antes de eu passar para Outro Rei, que é a composição da Vanessa que a gente vai falar daqui a pouquinho, também é de Outro Rei, né? Mas eu queria que você falasse do Aparecida Reis Negros, que é o Reinos Negros, né? Que é o álbum que você produziu, enfim. Tá, o Aparecida Reis Negros, ele é uma pontinha de uma vontade grande que eu tenho de trazer o universo do reinado mais à tona, né? Fazer as pessoas... Ih, minha bateria começou a querer cair. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar a bateria. Então, o Aparecida Reis Negros... Ai, ai, espera aí. Eu vou ter que tirar. Está tranquilo. Vou explicar que o Sérgio fez uma instalação aí, né? É, eu estou aqui todo equipado, mas vai dar certo. Eu vou ter que colocar a bateria. Espera aí, vai dar, vai dar. Aproveitar enquanto você ajusta, eu queria agradecer a Isabel também, por ter feito a ponte, sim, sempre atenciosíssima. Mandou um abraço, enfim. Legal. Eu acho que deu. Deu, deu. Eu fiz uma adaptação aqui, e vou ficar mais pertinho de vocês agora. Então, o Aparecida Reis Negros é um... O bairro Aparecida é um bairro que tem esse nome, porque ele chamava Vila Maria Aparecida. Ele era uma fazenda, e tinha lá uma senhora, né? Isso aí é um outro tema que a gente pode um dia discutir sobre. Vários lugares, eu acho, em Minas e no Brasil, quando começaram... Por exemplo, o senhor de engenho morria, e aquela fazenda era quando as mulheres assumiam... Olha que coisa impressionante. Isso aconteceu várias vezes. Aqui em Minas tem várias situações assim. As mulheres, mesmo no sistema escravocrata, elas tinham uma forma diferente de lidar. Existem várias situações em Minas onde a mulher... Depois, o cara era um barão. Então, o barão morreu, a baronesa ficou sendo a dona, e ela, a partir de um certo tempo, ela deu a fazenda para as pessoas que trabalhavam lá em situação de escravo. Já ouviu algumas histórias assim? Sinceramente, não. Aqui em Minas tem muitos casos assim. E o bairro Aparecida era assim. Então, era Vila Maria Aparecida, porque lá foi uma fazenda e tal. Então, é um bairro com muitas guardas de Congado, com terreiro de Umbanda, Candomblé, e muitos negros. É um lugar que... É uma coisa muito grande. E eu sorrei lá. Eu sorrei no Moçambique do Divino. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma relação de amizade grande com outras guardas, que é o Congo Feminino e os Carolinos também, que é uma guarda centenária. A vontade de fazer esse trabalho, de produzir um disco do reinado do jeito que é, e trazer os congadeiros para dentro do estúdio, experimentar aquilo, foi por isso. Eu queria que eles experimentassem o universo do estúdio, e a gente vê essa mágica que acontece. A gente gravou separado. Eles gravaram cada coisa separado. Eu falei, gente, olha, eu quero fazer um desafio. Vocês topam entrar para o estúdio, a gente vai gravar separado e vão fazer isso ficar muito parecido com o que é ao vivo. Aí teve até alguns que falaram, ah, isso não dá. Não dá porque a gente toca junto. Eu falei, olha, por que eu estou propondo isso? Porque tem pessoas que acham que o congadeiro é uma pessoa que está lá longe, é uma pessoa que não tem acesso à internet. E acontece que o congadeiro está aí fazendo tudo. Ele trabalha de motorista de ônibus, ele trabalha nos correios, ele paga contas, ele tem dívidas, né? Então, eu quis trazer... Ah, deixa eu centralizar. Eu quis trazer a moçada para dentro do estúdio para eles entenderem aquele universo e a gente experimentar de fazer lá dentro e produzir algo muito parecido com o que eles já faziam no natural. E aí somei com alguns amigos. Trouxe Chico César, trouxe Chizumba, que também já é super conectado lá. Trouxe Fabiana Fosa, Pereira da Viola, e é isso. Esse disco é, na verdade, foi uma forma da moçada, de experimentar esse lugar do estúdio e mostrar para outras pessoas também, para alguns músicos, que os congadeiros não são pessoas que estão lá longe, não, eles estão aqui. Então, você pode chamar... Se você quer música do congado, você tem que trazer congadeiros para dentro, tem que trazer... São eles que têm... Eles têm propriedade para fazer isso, né? E tem a coisa bonita que o bairro chama Aparecida, mas, na verdade, a gente também quis levar um pouco da devoção à Nossa Senhora Aparecida, né? E aí eu fiz uma música chamada Senhora Negra, que é cantada pela Fabiana Cosa, para poder fazer esse paralelo entre a Nossa Senhora Aparecida, que é uma santa negra, a padroeira do Brasil, e o Brasil é tão racista que não aceita que a padroeira do Brasil é uma mulher negra. Eles falam que foi o barro do Rio. Não, mas não é. Ela é uma santa negra. Então, eu acho que... Eu fico muito batendo nessa tecla, sabe? É isso. Então, esse trabalho, eu fiquei muito feliz com ele, porque eu acho que ele... Foram momentos muito intensos, né? junto com as guardas, dentro do estúdio, né? Eu acho que reverberou numa amizade que já existia, mas fortaleceu muito a gente estar junto ali. E a confiança que eles tiveram também. É muito especial. Meninas, querem fazer uma pergunta? Fiquem à vontade aí. Se deixar, eu vou sair perguntando um monte. Vamos lá. Se tiver, falem aí. Se não, eu já pergunto aqui. Bom, a gente convidou ele, sim, né? Para as pessoas que possam estar... A maioria das pessoas que estão vendo são amigos e já conhecem, né? Mas eu lembro que quando a gente teve o seu show e a gente fez uma participação junto, né? E foi muito legal. Naquele momento, a gente falar de mulheres, né? A gente estava aqui com a... Fez uma participação a nossa mestra, a mestra Joana, do Maracatu em Canto do Pina, né? E o filho dos mestres, né? Que é o João, que é uma figuraça que... O João é uma coisa genial, é. A gente estava falando dele, assim. Eu lembro que acho que o Daniel, acho que, né? Acho que toca com você. Ele ficou muito impressionado, assim. Acho que já tinha visto o vídeo dele quando criança, né? que ele tem um vídeo. Bala de Macumba João, é. O Daniel me mostrou aquele vídeo, né? E aí, era uma coisa assim... Eu lembro que você falou que, sim, que essa música do Oxóssi, você já tinha feito ela de várias formas, né? A gente já fez de várias formas. O Maracatu, acho que... Não sei se foi a primeira vez que fez assim, ou foi... Fala aí. Foi a primeira vez, eu acho. Foi a primeira vez. Eu já gravei ela tocou percussão também, mas não era o Maracatu, não. É. O Maracatu foi a primeira vez. E eu achei que ficou lindo. Eu vi o vídeo. Já foi lindo lá, aquele dia, né? Eu acho que esse show de Santos ficou na... Ficou na história. Tem uma coisa muito bonita que o meu pai se chamava Santos. O nome dele era Santos. O primeiro nome dele era Santos. Então, acho que teve uma coisa legal de eu estar fazendo aquele show. Acho que eu sentia muito alguma coisa ligada ao meu pai. E foi uma figura muito especial mesmo. E... Foi lindo, foi lindo. Depois, porque, né, alguém fez um videozinho de celular e eu fiquei vendo aquilo, as cores, né? E deu uma sensação, deu uma sensação, assim, de que a música foi para onde ela deveria ter ido. isso acontece comigo às vezes aqui, porque eu... Hoje eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu não... Eu sou um compositor de música popular brasileira, né? Eu, às vezes, eu nem preciso dizer que a minha música é afro-brasileira. Não. A minha música... Basta dizer MPB. Por quê? Eu não tenho como desvincular a música brasileira de nada de África. Tudo na nossa música passa pela África. Tudo, tudo. Para a gente começar uma conversa, a gente entende que praticamente todos os ritmos brasileiros têm nome africano. Todos. Jongo, calango, umbigada, lundu, samba, assim, maracatu. Estou falando aqui dos brasileiros, mas se você vai para a América, rumba, mambo, tango, milonga. Isso, gente, é tudo quimbundo. Nem precisa falar... Não é africano, não. Esses aí são todos, todos que eu falei é descendente de quimbundo. Todos. E aí, quando eu penso, falo MPB, eu nem preciso falar se é a música afro-brasileira, não, porque a música brasileira toda, toda passa pela África. Aí a gente volta naquilo. O Brasil reconhece isso? Não. Não. Mas é uma realidade. Então, hoje, eu tive uma live com o maestro anteontem, aí ele me perguntou como eu defino a minha música. Eu falei, olha, eu defino como MPB. Sem mais uma outra palavra. Porque todo mundo quer que eu falasse afro-brasileira, não preciso, porque eu não posso desvincular nada da música brasileira de África. Os nomes dos ritmos já estão dizendo tudo, né? A forma de tocar o violão da MPB é africano, tudo é africano. Até o... Tentaram embranquecer o samba criando a bossa nova, mas a célula rítmica da bossa nova é africana. Então, não tem jeito. Então, o Brasil vai ter que dar o braço a torcer. A nossa música é negra, não adianta. E uma outra coisa, já que eu falei disso, não quero criar uma briga com o Vinícius de Moraes, mas ele disse que samba nasceu na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, é negro demais no coração. Eu digo o seguinte, no coração ele pode ser de todo mundo, mas na poesia ele é negro. isso também a sociedade não aceita que nós sejamos daqueles que dão a letra. A poesia brasileira é negra. A métrica da poesia brasileira é negra. A música brasileira, os refrões, quando vem cantando na toga da mironga, viu que a boleta... Poxa! Então, assim, toda a poesia brasileira, a poesia que vem para a música, é toda africana, é toda de herança, principalmente de herança bando, principalmente de herança do quimbundo, do quicongo, do lingala, do ubundo, e o Brasil não aceita, é impressionante. Eu falei disso tudo para falar só para falar da relação lá do Maracatu, desse dia que foi muito lindo, de poder estar... Estou falando porque aí, quando eu vivo uma situação dessa, de cantar uma música minha junto com o Maracatu, de cantar uma música minha dentro de uma festa do Candomblé, ou de cantar uma música minha junto com os congadeiros, ou ouvir o congado cantar uma música minha, eu só sinto que estou devolvendo aquilo que pertence àquele lugar. É uma sensação só que, tipo, essa música tinha que estar ali de algum jeito. Eu fui um veículo para fazer isso, trazer isso para a linguagem de uma MPB que dialoga com outras coisas, mas essa música pertence a esse lugar. Se eu estou falando de Orixá, se eu estou falando de Reinado, e essa música não tiver, não for aceita pelas pessoas que são desse lugar, então não valeu a pena, né? Se eu falar de Oxóssi e as pessoas que têm uma relação com o Orixá não absorveriam a música, então não valeu a pena, né? Eu tenho que falar para os meus e aí ela faz sentido. E foi isso que eu senti estando com vocês aí. Eu senti que fez sentido. É muito profundo, filho. Tem uma parte da música que é de dentro do coração. Aquele lugar ali é um negócio que você, tipo... É. Porque, na verdade, aí, o que acontece? É uma... Tem várias músicas feitas para o Oxóssi. Eles sempre falam que o Oxóssi é caçador, só que disso nós já sabemos. Eu quis fazer uma... Trazer ele para um lugar mais interno mesmo e pensar, poxa, na verdade o Oxóssi é muito mais do que isso, né? É... E esse lugar de pensar, poxa, é mais um poema dizendo que é dele e eu estou... E, de fato, o protagonista da história é o filho de Odé. É essa pessoa que está numa busca de algo, que está buscando esse lugar interior aí, tem esse medo, pensa... e... Então, assim, na verdade, isso é um poema que é trazer essa... a presença do Orixá, mas muito mais para um lugar que ele vai servir, ele vai servir para cada pessoa como um alento, né? Quando a pessoa... Porque a mata, logo no início da música, essa mata que ele está indo buscar o Axé não é um lugar lá longe, não, é lá dentro, né? É dentro da gente, essa mata onde a gente vai buscar tudo é o coração. No momento do mundo que a gente está vivendo hoje, no momento do Brasil, no momento terrível da política do Brasil, sabe? Que misturou tudo, né? Tem a pandemia, tem a política. Nós estamos no momento da arte hoje, por exemplo, os artistas estão... A gente está sem norte. Mas, onde é... O que nós temos agora em nosso favor? Que lugar a gente tem para buscar algo. É no coração. A gente está isolado, a gente está em casa. Então, se a gente agora, nesse momento, cada um tem seu coração. Eu acho que o Filho de Odé é uma música que está chamando para isso, né? Mesmo porque o Oxóssi é um orixá silencioso. As pessoas não falam disso, né? O Oxóssi é silencioso, mesmo porque senão ele espanta a caça, né? Ele... As pessoas lembram que ele é de atitude. O Oxóssi... Ah, o Oxóssi age sem pensar, ele faz as coisas. Tá, mas o Oxóssi, ele é silencioso. Ele precisa pisar devagar nos lugares, né? Ele precisa não espantar a caça. Ele é um orixá provedor. No momento desse, hoje, a gente está vivendo tanta gente com dificuldade, tanta gente passando tanto aperto em vários aspectos, o Oxóssi, Oxóssi é um orixá que vem para ajudar, para trazer o alimento, para trazer essa calma, ou seja, eu acho que essa música leva para esse lugar, para um outro lugar, que é um lugar interior, um lugar lá dentro. E a gente precisa, agora, mais do que nunca, olhar para esse lugar. Muito bom. Vou linkar aqui agora com a nossa... do poeta para poetisa, né? Embaixo aqui, a Vanessa, né? E só falar uma coisa assim, na quarta que a gente lançou, lançou essa música, né? Não vou citar nomes aqui, mas uma integrante do Quiloa, por esses momentos todos aí, né? Que a gente está passando, alguns lugares demitindo o pessoal, cortando, enfim, toda essa questão, uma trabalhadora da arte, né? Inclusive, a gente está muito junto aí da possibilidade da aprovação do projeto de lei 253, que é um auxílio emergencial para os artistas e para os espaços culturais, enfim, tem outros projetos tramitando, então a gente é totalmente a favor, porque é isso. Mas eu ouvi por alto que a perspectiva é da nosso setor voltar em dezembro, que é algo muito distante, se a gente pensar que ainda está no mês 5, 7 meses para o trabalhador informal que depende do fazer, do todo dia, é uma perspectiva assustadora. isso não quer dizer isso não quer dizer que não existam outros setores da sociedade que estejam pior, mas cada um vai olhar para o universo que está mais inserido, né? Enfim, então, no momento de muita... Enfim, essa integrante estava muito abalada no dia, e aí falou, vamos lá assistir lá, ela falou, não sei. aí ao término do que ela viu dessa poesia que é profunda, ela mandou umas mensagens assim que tipo parece que reacendeu, o dia apresenta muitas possibilidades de como a gente vai interpretar e como a poesia nos dá essa força, de a gente ressignificar e buscar dentro, eu acho que a mensagem da sua intenção de quando escrever que reverberou em mim e muitos do que lou, enfim, eu acho que cumpriu a função. Então, passar para outra poetisa aqui que falou, falamos muito de rei, ela está aqui, acho, né? É aqui. Do outro lado. Aqui, ó. Do outro lado. É. Né? No meu, né? Isso, embaixo de você. Pronto. Então, Vã, conte-me mais aí. Hoje é o vídeo que a gente vai lançar às oito horas. Fale mais sobre isso. Antes de começar a falar um pouquinho do vídeo, queria parabenizar a Moniquinha, que é a batuqueira do Quiloa, que hoje está fazendo aniversário. Muita xé, mandar muita xé, né? E espero logo mais a gente estar todos juntos e comemorar tantos aniversários, né? que a gente que a gente não pôde comemorar juntos. Bem, hoje a Catarina me procurou de manhã, né? Para poder fazer um post lá no Face e falar um pouquinho dessa lua, né? Bem, a música, ela sempre teve muito presente na minha vida desde cedo. A gente, eu lembro quando criança, a gente fazia música até para finalizar uma brincadeira, para indicar que tinha acabado uma brincadeira, enfim. Mas compor loa, eu considero, assim, algo muito, muito além, né? De uma música. A loa, para mim, ela é uma conexão com a minha ancestralidade. Ela é uma forma de oração, né? E, às vezes, eu costumava ouvir algumas loas, tanto do Encanto como do Porto Rico, e eu não sabia porquê, né? Essas loas me tocavam de alguma maneira, e, às vezes, você nem sabe. A sua cabeça não capturou o significado daquelas palavras, mas o coração, ele já sabe antes, né? Então, esse é o poder de uma lua. E, quando eu pensei em escrever essa lua, foi um momento muito importante, eu diria um marco, né? No Maracatu, que foi a coroação da Simone, né? a nossa rainha negra. Isso, assim, pra mim, foi muito forte, né? Me ver representada na figura da Simone, até me emociono, porque eu sei o quanto, pra ela, que fazia parte da dança, e que a gente que ama a dança, a gente escuta o Maracatu, a gente quer pôr a saia pra rodar. e ela entendeu que era maior, né? Essa coroa era, ela significava uma representatividade, era maior do que nós, né? Do que os nossos próprios desejos. E, cara, foi também uma sacudida, né? Que eu pensei, ela tá abrindo mão de uma coisa que ela gosta muito, que é a dança, pra poder representar a nossa cultura, né? Porque era o lugar onde ela tinha que estar, né? Ter essa visibilidade como mulher negra, me reconhecer na Simone, me trouxe também um outro olhar para o Quiloa, né? Para o Maracatu Quiloa. E quando eu compus essa Loa, eu queria não só homenagear essa coroação da Simone, né? a corte, nossa corte real, também o rei e a rainha do Maracatu, que é Xangô e Inhassã, mas também de alguma maneira devolver para o Maracatu um pouquinho, um pouquinho só do que o Maracatu faz por mim nos dias de hoje e já fez anteriormente, que é algo muito, muito forte. o Maracatu, ele me chamou para uma reconexão com algo que já fazia parte da minha vida. Quando eu estava na barriga da minha mãe, minha mãe, meus pais frequentavam o Maracatu, eu cresci, eu cresci numa assistência, vendo as giras, mas em um determinado momento da minha vida eu fiz outras escolhas, né? E eu tomei um outro rumo dentro da espiritualidade e quando eu retomei com o Maracatu, isso foi e foi muito forte. Então, essa composição, ela traz, né? Eu faço menção a nossa ancestralidade, essas nações que nos antecederam e que nos guiam, né? São um norteador para nós, que é a nação Encanto do Pina e Porto Rico e eu procurei trazer essa alegria que é, né? O Maracatu Quiloa nas ruas de Santos, essa coisa que é, que contagia, que chama a gente para um outro nível, né? De vida, né? Um vínculo com a sua essência, com a natureza, algo que é nosso, né? Que é nosso e que, de certa forma, nos foi subtraído, né? Nessa questão de viver numa sociedade onde tudo que é produto do negro é algo marginalizado, né? E a gente ainda está aí buscando, resistindo para poder mudar essa realidade. Mas eu acho que essas possibilidades, esses espaços, né? Que a gente vem conquistando, né? É como o Pererê falou, mostra que a gente venceu e a gente continua aí lutando para que o 13 de maio, né? Aquelas medidas de reparação que teriam ser feitas ser feitas naquela época para que a gente pudesse, tivésse condições de igualdade, de desenvolvimento na sociedade, para que a gente possa, tenha, né? A possibilidade de diminuir essas desigualdades. eu acho acho que eu falei se quer perguntar alguma coisa que eu estou é muita emoção. A gente achou essa música todo mundo gosta muito e assim, e é a Vanessa cantando o pessoal gosta mais, né? A gente vai, então, é uma música que todo mundo no Quiloa interpreta a Vanessa cantando várias vezes, né? E foi super legal que, por exemplo, eu notei agora, né? Eu conheço a Vanessa há um certo tempo, eu notei que ela, tipo, tinha uma insegurança e um nervosismo, hoje ela está de boa, já superou essa fase no próprio momento de cantar, então, hoje ela, não sei se o maracatu tem um impacto nisso, mas eu sinto a Vanessa muito mais tranquila do que em outras épocas. Procede isso? Eu acho que é um momento pessoal também, né? A gente vai, que a gente vem com muitas energias, vem com muitas bagagens, né? E focar, né? Conseguir focar isso, passar isso, é um processo, né? Eu queria lembrar duas coisas, assim, né? Que foi o processo do no maracatu tem um caboclo, caboclo com a reamar, né? Que é a entidade indígena, que na leitura, né? Pelo que eu entendo, pode ser que tenha outras classificações, que é a entidade indígena que aqui estava e está abrindo os caminhos para o africano uma parceria de proteção, né? Dentro desse espaço. Então, no filho de Odé, a gente ressignificou, porque na verdade acho que a energia da mata e do caboclo ela se assemelha muito à do Orixá Chossi. Então, a gente também procurou contemplar, né? E o... Agora, me lembra esse... O... O Michael. O Michael. Ele veio também assim, tipo, a gente na última hora teve que alterar a figura, aí ele chegou assim com uma energia muito densa, aí eu lembrei o que o Pererê falou. Ele estava assim muito empenhado e com uma energia muito grande. Falei assim, pensa que o caçador, vê o que você falou, pensa que o caçador antes de dar o, assim, o bote para acolher a caça, ele precisa ter uma cautela, aí ele... Estou entendendo. Aí eu falei dessa profundidade, aí ele fez uma interpretação que eu acho que foi super bonita e verdadeira, assim, e a gente agradece muito que foi um carinho muito grande, assim, né? Então foram muitos momentos importantes desse espetáculo, né? De a gente poder, vou falar agora por todos nós, cada vez mais nos reafirmarmos dentro do espaço que nos cabe a nós, né? Então acho que agora a gente vai entrar num momento de coroa, né? Então, pela música da Vanessa, o espetáculo vai apresentar os próximos vídeos, vai no Xangorrei, em Ansarraim, então entra agora a expansão da corte, então acho que é um momento que quem não viu pode acompanhe, a gente está, eu particularmente estou muito feliz em poder ter feito essa, colaborado nessa produção e essa produção foi feita, viu, Pererê? pela Simone aqui e pela Vanessa, o dedo aqui, pela Vanessa, então é uma coisa que elas encabeçaram isso e a gente conseguiu trazer o nosso coletivo, assim, para esse momento, então acho que assim, é legal quando a gente tem parceiros que a gente admira muito e quando a gente tem pessoas dentro do nosso coletivo que a gente admira também, então acho que é uma coisa, eu, falem aí, fiquem à vontade, eu só falei isso porque eu achei que tinha que falar e a gente ainda tem cinco minutos antes da contagem do YouTube, então fiquem à vontade, eu vou deixar aberto aí para... Simone falou um pouquinho, né? Ai, meu Deus, eu vou chorar se eu vou começar a falar aqui com a Vanessa. Não, eu acho que é isso, é muito, é muito forte essa questão, né, isso que a Vanessa falou, a gente sempre conversou, né, e essa questão da dança sempre foi muito forte para a gente e essa escolha, né, foi a que eu já falei lá atrás, não foi uma escolha só minha, é isso, né, essa força que são todas essas mulheres desse povo que vem junto comigo, então não é só essa personagem que é a rainha, né, a frente desse grupo, do PAK, é mais do que isso, né, é como você falou também, né, é a reabstenação de quem nós somos, né, é trazer de volta realmente quem nós somos, e eu acho que é importante, foi um marco, assim, é um divisor de águas mesmo, no Quiloa, e que bom isso, né, isso é muito importante. A Vanessa fala, desculpa, alguém ia falar? A Vanessa falou assim, do, de ela abrir mão da dança, né, mais livre, a rainha também dança, mas diferente, porque a Simone, ela faz, ela fez um, tem um plano de carreira que fala isso, ela começou, conta a sua trajetória, conta a sua trajetória, pegando os meus degraus aqui dentro do Quiloa, né, eu comecei lá, atrás, como uma catirina ali, né, ali como, né, dançando ali, né, como na ala da chita, e aí a gente foi crescendo, foi virando um grupo, uma ala de dança afro, né, e até eu chegar onde estou, a ala de dança afro, mas é, é muito legal, né, é muito bacana, começar passo a passo, entendendo e reafirmando, e isso vem junto com uma segurança, né, de saber aonde, como a Vanessa falou, eu sou aonde eu realmente eu deveria estar, não é algo prepotente, né, não é algo, é, de estar me achando, é algo que é real para todos nós, né, então é, eu estou aonde nós precisamos estar, nós, enquanto povo negro, enquanto, né, ancestralidade mesmo, acho que é, é reafirmar realmente isso. Queria, fala assim, fala. Só vou falar, que, né, essa coisa, esse ato da Simone me fez também, pensar, né, em superações, porque, por exemplo, para mim, né, é, é sempre uma batalha, voltar do Quiloa, eu moro em Praia Grande, o Quiloa está em Santos, e, muitas vezes, os ensaios terminam tarde, e, como mulher, ficar num ponto de ônibus, às vezes, uma hora, esperando o ônibus para poder voltar, e, mas foi essa sacudida também, para eu poder, né, tentar buscar essa acessibilidade, porque, infelizmente, a gente enfrenta, né, a questão do povo negro, também, na acessibilidade à cultura, é uma problemática, né, por inúmeras questões, a gente tem essa dificuldade de estar envolvido em algo que é nosso. Nossa, isso que você falou, dá para a gente, ou seja, várias coisas aqui hoje, daria para a gente abrir debates longos, né, com certeza, isso que você fala de, a gente vê que, muitas vezes, o povo, nosso povo negro, não tem acesso à nossa cultura, isso, isso é algo presente no Brasil inteiro, inteiro, né, vale a pena a gente depois pensar em, fazer um debate sobre isso aí também, A gente pode ter esperança de você voltar aqui também, e acho que esses espaços que a gente tem, né, é justamente para a gente continuar os diálogos, né, assim, tanto o diálogo da forma do bate-papo, que nem a gente está fazendo, e também para se fortalecer da forma artística, né, que a gente traz, claro, é a maneira que a arte vai e impacta nas pessoas, mas esse espaço para isso, esse momento que a gente está fazendo é para a gente fortalecer isso, e eu queria dar, na verdade, isso é o chato, assim, ele vai começar em 60 segundos, então, considerem, façam as suas considerações, por favor, primeiro, já agradeço muito ao Pererê, mas só para a gente poder abrir a tela do YouTube aqui, que é o, vamos dizer assim, o que a gente faz sempre, diga lá, fique à vontade. Uai, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, assim, eu acho que isso está terminando sem terminar, a gente vai ter outras oportunidades, nem precisa fazer grandes despedidas, não, porque a gente vai se encontrar de novo, esse é o momento que a gente está tendo para se encontrar, tá, se tem meu contato, faça meu contato para as meninas, vão ficar bons e falar, vamos aproveitar mais essa chance, aqui hoje, eu acho que nós plantamos algumas sementes de conversas, nós temos muita conversa pela frente, foi uma honra muito grande estar aqui com essas duas rainhas, tá, muito grande mesmo, e a gente se fala mais, valeu demais, Felipe, muito obrigado pelo convite, achei lindo o vídeo lá com a música, tá lindo, e é isso, muito, muito feliz estar com vocês aqui. Meninas, está com vocês, falem aí, tem um minuto, eu vou pôr até do ladinho aqui para a gente, aí ele vai contando. Até breve, bem, muito breve, até muito breve, muito bom mesmo. Isso aí, boa noite, meu. Quem quiser, só para informar, a gente tem uns 45 segundos, isso está sendo transmitido no YouTube, não vai, o áudio da nossa reunião aqui, não vai aparecer o áudio do YouTube, então peço a vocês que corram lá para o YouTube, eu vou botar o link para quem estiver assistindo a gente aqui, vou botar no chat, e a gente pede muito mais assim, quem puder comentar, curtir, falar alguma coisa, ajuda a gente, a gente é um canal super modesto, vai chegar talvez hoje a 500 inscritos, mas essa é um trabalho de a gente colocar o material do Quilo lá, então se embora lá, corre para o YouTube, Pererê, Achezão, obrigado por... Maravilha, vamos lá, a gente se encontra no YouTube. Vanessa, parabéns pela Loice, um axé, se embora, tchau povo, obrigado. Tchau. Tchau.